Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nós temos aqui mais um imóvel da Montesina Imóveis e nós vamos mostrar pra vocês hoje uma casa aqui no bairro Cidade das Flores mais uma vez sim, aqui no bairro Cidade das Flores que é um bairro que cresce muito na cidade de Garanhuns então nós vamos mostrar pra você uma casa super legal com dois quartos, sendo um suíte e um preço bem interessante e nesse vídeo eu vou falar o valor, tá bom? Então me acompanhar até o final. Um abraço, vamos conhecer Aqui já é a parte interna, tá bom pessoal? Então o que acontece? Novamente eu tô mostrando essa casa é uma casa inacabada, tá bom? Pessoal, Emílio, como é que você fica mostrando uma casa que não tá acabada? Geralmente a gente tá mostrando, pessoal, porque a saída das casas tá muito boa outra casa que fica lá na Coab 2 eu mostrei também uma casa que estava inacabada por quê? Porque a vizinha também era inacabada e já foi vendida então essa casa aqui, ela já pode já ser vendida normalmente certo? Pode ser financiada pela Caixa Econômica ou qualquer outro banco também Emílio, você financia pelo Bradesco? Sim Emílio, pelo Itaú? Sim, Santa Dé? Sim Qualquer banco que você quiser, a gente trabalha, tá bom? Então voltando pra cá, aqui você vai ter espaço pra dois carros a vantagem aqui do portão de alumínio esse portão aqui não vai enferrujar, tá bom? Pode levar muita chuva e não vai enferrujar algumas pessoas não botam alumínio bota outro material que não seja alumínio que na realidade enferruja aqui vocês vão ver um pouquinho de água, pessoal porque choveu bastante, né? Não tem como a gente evitar e mesmo assim a gente tem que mostrar os detalhes aí pra você então aqui ó, uma torneirazinha já na frente aqui a parede toda no texturado, tá bom? então aqui é uma casa bem interessante essa frente aqui que tem um movimento ainda vai pegar uma tinta aqui vai dar mais movimento ainda, tá certo? mas aqui tem a parte do porcelanato que eu sei que isso aqui é um porcelanato, pessoal muito legal essa parte aqui na lateral, onde tem essa madeira eu acho interessante também que isso aqui é aberto então aqui você vai, quem gostar de planta, né? quem gostar de planta vai colocar a tua planta aqui, tá bom? quem não gosta, fecha aqui de cimento tá de boa, beleza? então vamos conhecer sim, aqui também tem a janela de frente esse aqui é um dos quartos, tá bom? então a sala, ele vem pra cá vamos conhecer agora a parte interna essa sala é uma sala bem interessante aqui, pessoal é uma sala comprida não é uma sala pequenininha e interessante também é que esse piso é porcelanato então muitas pessoas colocam piso mas não é porcelanato é um piso simplesinho, tá certo? é um piso sem ser porcelanato e esse aqui é um porcelanato acetinado ele vai dar uma classe diferenciada na casa aqui você vai ter a parte americana, né? aquela cozinha americana que você vem daqui já também de granito, né? essa pia aqui de granito uma pia bem legal também tá certo? então aqui, voltando com esse ângulo diferente aqui você veja ah, Emílio, eu não queria essa ilha aqui eu não quero isso aqui, ó eu queria tirar, não tem problema, a gente tira Emílio, o meu sonho era ter uma cozinha fechada ela fechar toda aqui e ninguém vê lá isso aí tudo, isso aí a gente resolve, pessoal a gente tá em construção, tá em acabamento tudo isso a gente pode resolver, tá bom? então estamos mostrando essa casa bem interessante são dois quartos sendo um suíte então aqui é um quarto deles essa vantagem também aqui essa moldura é toda no granito também então isso aqui valoriza a casa toda no rodapé também rodapé de porcelanato tem gente que não bota o rodapé a parte do painel, né? que vai colocar aqui e também vai ser toda entrega com lâmpadas LED algumas construtores não entregam com com a luminária é só o fio, né? então aqui nós temos o banheiro social que também vai ser aqui uma curva essa curva aqui vai ser uma curva de granito tá certo? aqui tá um pouquinho escuro porque choveu, pessoal tá bem escuro aqui na nossa cidade quem não é de Garanhuns aí não vai entender porque a gente tá um pouquinho escuro aqui tá certo? então aqui choveu e o tempo fechou por isso que tá um pouco escuro aqui o vídeo mas aqui você vai ter uma janela pro quintal janela aqui interessante pro quintal e aqui o banheiro da suíte ali revestido na parte da área molhada e aqui a parte de granito também muitas pessoas colocam uma pia, vamos dizer mais simples tá bom? então a casa é bem interessante aqui no bairro Cidade das Flores então a casa com 55 metros quadrados de área construída ela tem 55 e a área do terreno ela tem 5 metros de frente por ela vai ter 5 metros de frente por 20 de fundo aqui a parte do quintal é bem interessante aqui a parte do quintal que esse muro é bem alto, pessoal tá vendo? é um muro alto não é um muro baixinho e aqui tem o espaço se você quiser colocar mais um quarto você pode colocar se você quiser fazer um espaço gourmet também você pode colocar então assim é uma casa bem interessante e essa construtora é uma construtora bem organizada o pessoal gosta de um produto assim de qualidade que você merece tá bom? e assim há pedidos também coloca o que você quer qual o tipo de imóvel que você quer o seguidor pediu justamente para mostrar é uma casa no valor menor porque nós mostramos algumas casas no valor um pouco maior né? então aí 700 de um milhão então o cliente o seguidor falou Emílio coloca uma casa mais em conta tá bom? então essa casa aqui ela vai entrar pela minha casa minha vida sim ela entra com ajuda o governo hoje está pagando em média até 50 mil reais de subsídio de ajuda agora para isso para vocês terem os 50 mil reais tem que preencher alguns requisitos tá bom? então tem que entrar em contato com nossos corretores para que a gente possa explicar né? para conseguir total esse subsídio o valor máximo aí tem algumas características como é a idade se você tem FGTS ou não né? se você tem dependente então tudo tudo a depender dessas respostas e aí você vai conversar com nossos corretores que nós somos especialistas em aprovação de crédito aí eles vão adequar a melhor forma possível que você vai pegar um desconto maior tá bom? então entre em contato conosco entre em contato com nossa equipe que com certeza a gente vai ter a maior satisfação de atender cada um de vocês lembrando também pessoal dá o like de vocês deixa eu ir um pouquinho aqui para frente que às vezes o pessoal pergunta é milho mas dá mas dá dois carros mesmo dá tranquilo dá dois carros então entre em contato com a gente para que a gente possa fazer essa simulação e também pessoal informa o conteúdo que você quer qual tipo de casa você quer que a gente mostre aqui no canal também tá certo? então aqui novamente mostrando aqui o tamanho da casa e o valor pessoal aí milho agora você vai falar o valor? sim o valor dessa casa ela está por 170 mil reais um 70 então você pode utilizar FGTS você vai ter o benefício minha casa minha vida aqui em frente a casa vai ser calçada tá certo? hoje ela não está calçada mas vai ser calçada essa frente então você vai pegar também o subsídio da minha casa minha vida tá bom? lembra também pessoal de dar o like aí de vocês então se vocês não deu ainda até já estamos acabando esse vídeo não deu o teu like dá uma paradinha aí dá teu like agora tá certo? dá um joinha o teu joinha vai nos ajudar muito a mostrar mais ser mais o YouTube apresentar mais para mais pessoas interessadas em imóvel então realmente uma casa muito boa uma casa bem diferente mesmo uma qualidade muito boa para o valor dela né tá bem interessante então entre em contato comigo entre em contato conosco e a gente com certeza vai ter a maior satisfação atender cada um de vocês lembrando sempre Mantenar Imóveis seu melhor vestimento é aqui e assim Mantenar Imóveis